E aí gente, tudo bem? Estou aqui, por enquanto olha esse tempo gente, todo nublado, mas o importante é a felicidade e a animação, porque hoje... Estamos indo para San Diego! Corta, para! Estamos indo para San Diego, é a nossa primeira vez em San Diego, eu já fui para Oceanside, que é de perto, mas nunca fui para San Diego em si. Fica tipo, uma hora e pouca, quase duas, de hoje gente, uma hora, e eu vou gravar um vlog para vocês também. Será que a gente não está passando um pouco de mal de estômago? Guilherme continua dormindo. Olha o meu look do dia. Praia e calça, que é meu estilo, a gente está esperando uma pessoa, falou que já era para eu estar aqui, né? Para quem está no lugar certo? A doidinha chegou! Cadê o Guilherme, gente? Guilherme dormiu a viagem inteira e estava dormindo. Gente, eu vou... Será que eu vou colocar isso no barco? Melhor deixar no carro. Achamos o cara. Mariana já está cantando o cara. Mariana vai dirigir o barco. Gabriela, é você que vai dirigir o barco? Sim, Mariana vai ficar no balão curiosa. Gente, a gente aqui no começo... O cara está em cima, ela ficou muito dirigindo o barco, estou desesperada já. Em inglês. E enquanto estamos lá no nosso tour, vamos ir a duas velocidades. Um pouco de velocidades, um pouco de velocidades, um pouco de velocidades. Vamos só mudar a distância entre os outros. Então, a nossa primeira velocidade é conhecida como o Idle. Gente, o homem falou 500 coisas, não entendi nada. Espero que a Gabriela tenha entendido que é a Gabriela que vai dirigir o dela. E aqui eu tenho o Guilherme para me dirigir. Gabriela tirando a dúvida, porque ela tem dúvida. Não tem dúvida, não tem dúvida, passa duas minuto ela já tem. E aí, Gabriela? Tem dúvida, Gabriela, tem dúvida? Ok, estamos bem. Somos o número um. Número um. Vamos sair primeiro. Isso vai vir dentro, pelo seu chão, se eu puder colar isso lá. Isso vai vir dentro, pelo seu elbow. Primeira direita e a primeira esquerda. Tchau. Hoje eu estou de passageiro, hein? Um, dois, três, e já! Yeah! E aí, Gabriela, eu vi um golfinho! Mentira! E aí, Gabriela! E aí, Gabriela! E aí, Gabriela! E aí, Gabriela! Agora aquele barco ali buzinou para a gente porque a Gabriela parou o barco dela e a gente estava separando o barco A velocidade máxima de novo Esse é o papai e a Olivia Palito se beijando em frente do mar e aquela ali é a Gabriela Não corre hein! Não corre! Essa Gabriela estava normal depois de comer e eu vi a cor, aquela ali é a Mariana A cara parou do nada! Eu acho que o barco dela deu pane Eu fiquei aqui de filmar, mas eu vou botar um pedacinho, a gente foi numa padaria muito fofa, comemos bastante Eu comi um pão com ricota, frango, tomate, tem várias coisas, açaí, sucos, muri E agora a gente vai fazer um outro passeio, a gente está aqui na sala esperando Eu não sei exatamente qual que a gente vai fazer, mas vamos lá Vamos lá Gente, está muito legal, juro É interessante, todo mundo fica olhando Música Na praia, na praia, estou lá. Olha que legal, de pirata, de grandeza. Aqui é a cidade, aqui do outro lado. Olha isso! Que coisa linda. Meu Deus. Viemos aqui agora, na praia. E eu estou de Jorga. Eu estou tirando, porque na ida pra cá já foi difícil. Então agora é melhor... Ai, vai ter que sair correndo. Obrigada. Obrigada. Gente, agora a gente está. Saurante, churrascaria. Uma delícia. E... Mariana está ali com o pão de queijo. Mariana está ali com o pão de queijo. Você está acabando aqui no churrasco. Tô amassando, gente. Parece que a gente viveu três dias em um. Juro, muita coisa. A gente fez coisa o dia inteiro, né? Literalmente. Todos os lugares que a gente foi, a gente se divertiu. Foi melhor que eu imaginei. O barco e tal. Vale super a pena. Primeira vez pra San Diego. Concluída com sucesso. Quero voltar. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Teve perrengue também. Viu? Não vou mentir. Mas Deus está conosco. Gente, sério. Eu estou rindo porque nem dá pra acreditar. Mas minha mãe está ali, dirigindo. Guilherme. É, faltam 21 minutos. Não pegamos trânsito. Guilherme está dormindo do mesmo jeito da ida. Mas é isso. Beijo. Até o próximo vídeo.